Fala pessoal, beleza? Sou o Murilo da Aguiar Trailers e tenho mais um trailer Coruja 3.0 pronto para entrega. Vamos mostrar para vocês. Bora dar uma conferida? Fala pessoal, primeira novidade aqui mostrada o trailer já são essas sinaleiras novas. Vai ter novidade aqui de sinaleira, bem bacana, bem legal. Vou mostrar para vocês também o pneu, esse pneuzão 15 tem efeito de sucesso. O pessoal gosta bastante. Novidade também aqui o chassi da Alco, que está vindo de série. Nosso trailer mais leve, mais compacto e mais prático também. A caixa de ferramenta nova aqui, bastante espaço por dentro. Fechadurazinha nova aqui também, certo? Conexão de água à luz. Ah, falando em fechadura nova, em abertura aqui, nós temos a nova atulha também, que ficou bem bacana. Olha a fechadurinha nova. Essa não tem fogão, forno, mas é só atulha para guardar aí os melhores pertences, né? Porta fechadura nova. Olha aí a Corujinha já de série. O fato que o pessoal sempre, às vezes, fica na busca, mas como funciona esse banheiro? Vou mostrar para vocês aqui um aproveitamento de espaço no banheiro. Ele é aqui no corredor. Você toma banho aqui e usa o porta-pote aqui, né? Olha só que prático e fácil estar de corredor. Aqui nós fizemos um espaço de acesso para a cozinha. Você pode secar a louça aqui quando o conceito estiver aberto. Já vou abrir para vocês, mostrar para vocês. E a porta bipartida, a mais pedida aí do momento. Nesse primeiro momento fica como janela. Esse é o Coruja 3.0, então ele tem três lugares. Pode ser o posto beliche para quatro, pode ser posto da extensão para cinco pessoas. Tá? E para fechar o conceito aberto aqui, geralmente o deck, né? Olha só. Você destrava e está pronto. Sua sala de estar aqui. O deck bem bacana, bem legal. Vamos dar uma conferida por dentro. Cozinha padrão. Cooktop, pia. Aqui nós temos o tampo para pia. Tem armarinho em cima. Olha só, bem espaçoso, bem legal. A geladeira, né? Geladeira 68 litros. Fica top esse modelinho na cozinha compacta. Tanto utilizado por dentro, quando está fechado, quanto utilizado por fora. O espaço de dormitório, que é o sofá, né? Pode usar para dormir. Aqui, 1,80 por 60 é o tamanho do sofá aqui, né? Armários ali e tal. Bastante armários. Temos aqui a clarabóia com exaustor também. Lá em cima, né? Vou mostrar para vocês. Tem a placa solar. E aqui, nosso famoso tinete bem articulado. Então, um espaço bem arejado. Combinou esse trailer. Olha só. Cortinas divisórias, que é opcional. Aí tem as cortinas das janelas e também o tecido. São três cores aí que você pode escolher. Cortinas pretas, da divisória, né? Cortinas das janelas, azul. E o tecido cinza. Foi uma boa combinação aí, que ficou bem clean aí, né? Certo? Aqui nós temos a janela frontal. Você pode amarrar as cortininhas aqui. Bastante arejamento de espaço. Nós vamos ter aí algumas opções, a partir de agora, podendo botar o blackout, o mosquiteiro. Nos próximos modelos já vai sair. Já acompanha aí. Em breve vai sair um modelinho com blackout e mosquiteiro. Também é opcional aí se botar só uma janela ou só duas janelas também. Se a gente tem a versatilidade. Essa é a configuração padrão. A gente pode estar modificando isso aí conforme a necessidade do cliente, certo? Então é isso, pessoal. Um trailer bem compacto, bem versátil. E cabe três pessoas. Tem banheiro, tem cozinha, tem o deck, que é o grande diferencial aí, o conceito aberto. Agora é só guardar o cliente vir buscar. Estamos prontos aí também para fazer um trailer para você. Acesse o nosso site e confira tudo lá. E bora guardar o cliente. Fala, pessoal. Beleza? Então, a ordem entregue aqui. Estamos aqui com o Edson. A Alice também participou aqui. O pessoal do Rio Grande do Sul aqui de Porto Alegre, né? Eu trouxe até o Sean aqui para vir receber o trailerzinho aí. Agora, como é que vai ser as viagens? Vai passear? Vamos levar os cachorros juntos também, né? Vai ser bem legal aí. Conta para nós. Cara, vai ser muito legal. Agradeço o Murilo, a família, a equipe dele, que sempre nos receberam muito bem. Sempre tivemos aqui acompanhando. Tivemos a oportunidade de ser de Porto Alegre. Por sermos de Porto Alegre, acompanhar o passo a passo da montagem. Toda vez que nós estivemos aqui, sempre muito bem recebidos com o Murilo e a família. E essa maravilha aqui vai ganhar um pouco do nosso país continental aí. Temos muito a conhecer com o Sean. E só tenho a agradecer a vocês aí, Murilo. Muito obrigado. Eu que agradeço a parceria, a confiança aí pelo trabalho também. Desejo a vocês lá bons passeios, desbravar os horizontes aí do Brasil, né? Todo lugar aí também. Tudo de bom para vocês e bons passeios. Obrigado, obrigado, Murilo. Excelente. Muito bom. Valeu, valeu. 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 E se você chegou até o final do vídeo, gostou, comente, cachorro.